O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo se vá gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. As aflições do momento presente são leves comparadas com a grande e eterna glória que elas nos preparam. Não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda se não veem. Pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda se não vê é eterno. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Eu não vou-lhe a dou como o mundo a dá. Não se turba o vosso coração nem se atemorize. Só em Jesus temos paz. Eu não vou-lhe a dou como o mundo a dar. Eu não vou-lhe a dou como o mundo a da. Eu não vou-lhe a층. A minha força vosbes a vida estar. Você é bom. Naましたade tem eu-lhe a... Eu tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor, Gudrun해야 vai. Eu rei em ti, eu rei em ti, vivo em amor de Cristo estou. Só é Jesus que deu a nós, como Deus sempre dá. Pois por amor, virei te dar, morrendo por amor, o amor de Cristo estou. Só é Jesus que deu a nós, como Deus sempre dá. Só é Jesus que deu a nós, como Deus sempre dá. O meu viver, o meu poder, já no canto do meu Deus. O meu viver, o meu poder, já no canto do meu Deus. Só é Jesus que deu a nós, como Deus sempre dá. Só é Jesus que deu a nós, como Deus sempre dá. O meu viver, o meu poder, já no canto do meu Deus. Só é Jesus que deu a nós, como Deus sempre dá. O meu viver, o meu poder, já no canto do meu Deus. O meu viver, o meu poder, já no canto do meu Deus. Só é Jesus que deu a nós, como Deus sempre dá. O meu viver, o meu poder, já no canto do meu Deus. O meu viver, o meu poder, já no canto do meu Deus. O meu viver, já no canto do meu Deus. O meu viver, já no canto do meu Deus. Jesus expõe.